Eu sou a Cadica, o meu nome é Cláudia e esse apelido de Cadica começou lá pela minha adolescência, meus irmãos me chamavam de Cadica e um dia na praça lá em Alegrete foram me chamar para o almoço, eu estava com a gurizada no banco da praça e um dos meus irmãos gritou Cadica e aí então pegou e hoje é meu nome profissional. Então como eu me apresento, eu sou uma bailarina que estou lidando com as artes desde criança, assim, apaixonada por música, toco piano também e agora até estou começando a ser convidada aí para tocar em algumas coisas de música autoral, porque eu tenho umas musiquinhas minhas. Mas assim, a vida toda apaixonada por arte, aos 30 anos foi que eu me decidi que seria a dança mesmo, porque a vida toda eu dancei, dancei em vários grupos e ali eu resolvi abrir a minha escola. E já tem 23 anos de companhia de dança e em 2012 nós começamos a viajar para diversos países e foi um sonho que foi uma tarefa de coaching, eu estudava já coaching. Em 2010 eu já estava estudando essas coisas, PNL e coaching, para me melhorar como ser humano e como líder. A dança folclórica começou lá em Alegrete, quando eu fui primeira prenda do CTG Farroupilha e eu fui professora das Invernadas de Dança. E o balê começou aos 5 anos e eu sou formada em balê clássico. Dei a aula de balê, depois eu fiz pós-graduação em dança também, me formei em publicidade, fiz estágio na TVE, fiquei quase 2 anos aqui por 93, 94 com a Isabel e o Arines. Foi muito legal, um período lindo da minha vida. Foi muito legal, eu inclusive às vezes até substituí, fiz até programas. Na verdade eu fazia as pautas, cuidava de toda a parte de produção, chamava pessoas para o programa, para os programas, que eram vários, que a Isabel fazia, mas muitas vezes até eles já estavam querendo me pôr ali, né? A minha infância foi uma infância linda, assim, e eu acho tão importante a infância. Eu brincava na rua, eu tinha vários amigos e eu era muito incentivada nessas artes pelo pai e pela mãe. Então, muitas vezes eu queria desistir do piano, queria desistir do balê e eu tive essas oportunidades. Porque a criança às vezes quer saída, ah, porque eu era gordinha, então, ou sei lá, eu tinha muito ouvido musical e não era tão boa na técnica e o pai e a mãe, não, o teu ouvido é maravilhoso e isso é maravilhoso. Então, não interessa se é gordinha, se não é gordinha, se dança na última fila, tu dança com a tua alma. Então, essa sensibilidade que eu tive dos pais me ajudou bastante na minha infância. Eu fui uma criança que brinquei horrores, assim, brinquei muito, foi muito bom. O incentivo é a alma, é a dança, é dançar para ser feliz, é dançar a sua essência, é dançar a sua sensibilidade, o seu sentimento, né? E hoje, como eu sou coach também e tenho um método chamado Dancer Coach, já faz um ano, estou bem apaixonada por essa nova profissão na minha vida, eu levo paralelamente a dança. Então, todo o meu conhecimento da dança, desses anos todos, eu trago para esse novo trabalho. Há anos já, quer dizer, desde que eu comecei a estudar PNL e coaching, eu vi quantas relações tem a ver mente-corpo, formam um sistema único, então eu vejo quantos ganhos, quantas curas a dança traz, né? Quantos jovens me procuram, quantas mães, e agora eu trabalhando, trabalhei muito com jovens, e agora estou muito com as mulheres mais maduras, as pessoas mais maduras também. Tenho dançado, feito grupos e não tem tipo físico, não tem idade para começar, não existe gordinha ou magrinha demais, não. Todo mundo é dançante e a dança é uma forma de tu ficar bem, de tu botar para fora as tuas emoções, é mágico, assim. Eu já vi muitos casos antes mesmo de saber sobre essas transformações que a gente tem, que depois eu fui aprender melhor quando fui estudar essa parte mesmo da programação neurolinguística, mas eu via isso acontecendo naturalmente na escola. Pessoas chegaram deprimidas, pessoas chegavam tomando altas medicações, em pouco tempo até a própria médica ligava para agradecer ao paciente, se tu soubesse o ganho que teve o meu paciente após fazer dança, e agradecer, e eu ver nas próprias pessoas que chegavam um caramujo, daqui a pouco tinham desabrochado, e estavam lá pessoas bem diferentes, com vários ganhos de autoestima com certeza, conseguindo se expressar melhor, conseguindo, a função de tu estar na frente do espelho te olhando é uma coisa interessante, a gente precisa se olhar no espelho, a gente precisa olhar para a gente e se soltar, e dizer eu te amo, eu te aceito, é isso mesmo, seja isso, dança, ou seja você, é. Então, espelho, dançar na frente do espelho, isso faz muito espelho, a gente precisa olhar a cultura para outro país, é algo assim emocionante, emocionante. A gente já foi a vários países, né, e o primeiro momento que foi na Coreia, eu me lembro que no primeiro dia estava lá eu com o outro par e todo o grupo de dança estava lá assistindo, cada país com a sua bandeira, com o seu casal representante, isso é emocionante. Depois eu me lembro que em Portugal, quando tocou o hino do Brasil, eram poucos países, em praça pública, praça lotada, e o hino nacional, e eu com a bandeira nacional tremendo dos pés à cabeça, cantando o hino também, emocionada por representar o meu país. Então, em vários lugares, assim, foi muito emocionante, tivemos na China, e que coisa mais linda a forma com que eles sabem receber e sabem fazer a publicidade toda, como eles investem nisso. Então, tinha outdoor, luminosos, que passavam nas ruas, com as nossas fotos, com a nossa bandeira. A gente chegou no hotel e tinha a bandeira da minha escola hasteada, junto com a bandeira do Brasil. Quer dizer, é uma coisa, assim, que a gente não tem nem noção, e aí tu chega lá e tu é a representante do Brasil, aí tu te sente numa responsabilidade, vamos fazer bonito pelo nosso país, né. Então, tivemos na China, na Rússia também, né, esse ano a gente foi ao Uruguai e Chile. Em função da crise, a gente viajou mais perto, pra países mais próximos, e foi lindo, foi mágico, festivais menores, onde também a gente representou a nossa cultura brasileira em geral, né. Nos outros países, quando a gente viajou longe, que tinha argentinos e uruguaios, a gente procura dançar mais o nosso centro e mais o nosso nordeste. Então, a gente leva coisas também dos forrós, maracatu, o nosso frevo, samba também, carnaval. Eles adoram ver carnaval, adoram ver coisas do carnaval. Então, a gente levou também um pouco pro Chile, pro Uruguai, essa parte mais, não só os gaúchos, né. Mas a gente procura, então, fazer uma coisa, tentando não entrar muito lá no folclore das chacareiras e do malambo, e dessa parte mais argentina que o nosso gaúcho adora, né, os chamamesas. Essa influência mesmo das danças argentinas, principalmente, da coisa do flamenco e da nossa dança gaúcha, eu sempre fui muito apaixonada por isso. A PNL também muito apaixonada, o coaching, são coisas que eu estudo, se eu puder, diariamente, eu estudo diariamente. Realmente, adoro estudar, faço sempre cursos online, hoje em dia, quando eu não posso fazer presencial, e amo viajar para fazer cursos também, adoro trazer professores, tanto de dança, quanto de coaching e PNL. E renascimento, essas coisas que eu tento juntar tudo, porque a gente tem que ter personalidade no que faz. Já que está surgindo essa nova profissão na minha vida, eu estou aliando ela às coisas que eu já tenho conhecimento, como ser coach de artistas, que está começando também, não só coaching de vida, assim, porque o meu coaching é direcionado mais à qualidade de vida e ajudar a pessoa a encontrar aquilo que realmente vai fazer diferença na vida dela, né, dela se conhecer, autoconhecimento. Os meus quatro filhos, por incrível que pareça, eles me acompanham, eles têm a sua profissão, o seu estudo, cada um é diferente do outro, né, estão se formando, duas já são formadas na universidade, e outro está na universidade, a Nina tem 15. Então, mas todos são artistas, todos dançam, todos estão me apoiando muitas vezes, às vezes eles, por livre e espontânea vontade, quando eu vejo, eles estão comigo. Ontem mesmo eu estava com duas filhas no palco, às vezes tenho três, às vezes tenho todos no palco, e ainda tem esse sonho, como já realizei esse ano no meu aniversário, a gente, todos dançaram, foi um show da família, o Pedro é muito musical, as meninas também, a Emily e a Nina, muito musical, a Kátia mais para dança, né, mas tem muito da música e da dança juntos. A dança, ainda a gente, o povo ainda vai ver um show da família bastante, isso é um sonho de todos nós, assim, estruturar mais esse espetáculo da família, que a gente já fez no Natal Luz, no ano passado, em Gramado, né, e fizemos também no Vila Aventura esse ano. Então foi uma coisa de realização familiar, assim, forte. E o incentivo das famílias seguirem unidas, né, eu e o ex-marido, a gente segue unido, eu acho uma coisa muito bonita para os casais, que hoje em dia tem muitos casais separados, então é importante a união familiar, né, é muito importante seguir uma família, mesmo que os casais já tenham outros companheiros e tudo mais, mas seguir essa essência familiar. Acho isso muito importante. E a gente consegue fazer isso não só no palco, como fora do palco, na vida mesmo, na vida real. Eu acho isso muito, muito bom. A Kátia, então, ela, minha mais velha, ela tem o treinamento funcional hoje lá dentro da escola e trabalha também com educação infantil na Sojipa. A Emily é arquiteta e é coreógrafa da Companhia de Dança. A Kátia também, às vezes, dá aula para a Companhia de Dança. A Emily segue trabalhando. A Nina já deu aulas para o Flamenquinho e segue dançando na Companhia de Dança. E o Pedro tem a fábrica de skates, né, é músico e dança na Companhia de Dança. Todos estão ligados. Meu lazer é cinema, é poder reunir amigos. Amo isso, tanto na minha casa quanto na casa das pessoas. Adoro. Sair para juntar, conhecer restaurantes novos e viajar. Viajar, assim, um dos meus hobbies melhores. Eu já conheço grande parte do mundo e gosto de viajar tanto a lazer quanto a dança também ou com os cursos esses que eu faço. E o que eu mais tenho amado mesmo é viajar para fazer esses workshops ou dar workshops também. Mas a gente tem que se divertir. É isso. Eu gosto muito da função de reunir amigos. Estar na casa de amigos e trazer amigos para a minha casa. Alunos, eu tenho ideia do coaching agora, que 44 pessoas fizeram em um ano coaching comigo. Agora, alunos, eu acho que uns 3 mil, 4 mil, 5 mil, sei lá quantos. Só na Companhia, nos shows, mais de 200, com certeza. Só que entraram para essa coisa dos shows. Mas, assim, alunos em geral, na escola, com certeza, mais de 3 mil devem ter passado. Gosto de ser lembrada como alguém que motiva e impulsiona. Que diz, bah, a Cadica me fez fazer tal coisa. A Cadica me deu a luz para fazer tal coisa. Me deu coragem para fazer. Eu sou mais eu hoje, porque ela tem aquele jeito de ser ela e agora eu também consigo ser eu, do jeito que eu quero ser. Eu gosto de ser assim. Aquela pessoa que realiza, que vai, que bota uma coisa na cabeça, que tem um sonho e que realiza esse sonho. Que eu faço algo para que ele aconteça. Não guardo ele na gaveta. E quando eu sinto que tem um guardadinho lá, eu pego, não. Antes de fazer as outras coisas, eu vou pegar esse que ainda está na gaveta e vou realizar. Eu tirei da gaveta o Transfer Dance, que é um workshop que eu tenho montado ele com todo o meu amor. Ele vai estrear em fevereiro. Eu até me emociono, mas assim, é baseado em PNL, coaching e dança. E ele transforma.